Bom, hoje eu vou ensinar a fazer risoto de frango, tá? Bom, o risoto vamos usar aqui 4 xícaras de arroz, né? E vamos ensinar aqui como é que a gente faz, os outros ingredientes a gente vai falando. Vamos com o arroz já lavado com óleo, vamos ele colocar aqui pra dar uma torradinha, só um pouquinho de leve. Não precisa torrar muito não, porque o risoto ele não, ele é, não precisa ficar soltinho, ele pode ficar grudadinho, porque o risoto é aquele arroz empapado, né? Agora vamos adicionar, eu vou falar aqui a medida, a medida foram 4 xícaras de arroz. Pra você fazer o risoto, você tem que usar, pra você deixar o arroz soltinho, você usa 1, a cada 1 xícara de arroz, 1 xícara de água, o arroz com soltinho. Agora, se você quiser fazer o arroz, é, pro risoto, você pega ele e, e coloca 6 xícaras, é, coloca sempre 1 xícara e meia, pra cada copo de arroz. Então, nós vamos adicionar aqui. Vamos adicionar aqui, as nossas xícaras de arroz, como eu coloquei 4 xícaras, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, e a sexta xícara, mostra aqui, isso aqui é o caldo de frango, o caldo final de frango dissolvido, tá gente? Vamos adicionar ele lá. Nosso caldo de frango dissolvido. Então, eu coloquei 6 xícaras de água e 4 xícaras de arroz. Ok? Agora, vamos deixar esse, deixar o arroz cozinhar, né? E vamos fazer agora, o tempero do frango, pra poder adicionar junto com risoto. Esquentar um pouco a panela. Agora, vamos fazer o nosso, preparar o nosso prango, pra poder colocar o nosso risoto. Aqui, ó, 3 dentes de alho. Vamos adicionar aqui, ó, cebola. A cebola é a caneta. Agora, vamos adicionar, um pouquinho de colorau. Vamos adicionar, um tomate inteiro. Deixa eu encorpar um pouco esse molho, pra poder adicionar o restante dos ingredientes. E agora, vamos adicionar o nosso, extrato de tomate. Uma, duas, três, quatro colheres de extrato de tomate. Agora, vamos adicionar, aqui o frango desfiado, 400 gramas de peito de frango desfiado. Agora, depois, a gente mistura. misturou os ingredientes, vamos adicionar, nossa aqui a manteiga, uma colher bem cheia de manteiga, vai ajudar a dar cremosidade no nosso risoto, a manteiga, mas o nosso risoto fica bem cremoso, vamos adicionar também aqui o tempero verde, salsa e cebolinha, estou fazendo isso aqui para ajudar os homens, que tem medo de fazer comida, vocês não sabem o que é uma mulher quando ela quebra a unha, vou mostrar o vídeo aí, a mulher quebrando da unha para você ver o que é, você é um imbecil, você me fez quebrar uma unha, sabe o que é uma unha, borrado de novo, por favor, por favor, você quer uma boa, não tem necessidade, você quebrou a minha outra unha, duas unhas quebradas, sabe o que significa, duas unhas quebradas, vamos continuar assim a unha, é a morte, abraço sua amizade, eu vou mandar uma até você, abraço sua amizade, olha o caralho, olha o que você fez, você quebrou a minha unha, tá ficando já aquela cremosidade, vamos adicionar agora, meia xícara de água, aos poucos, vamos preparar o nosso, nosso risoto, a manteiga, ela vai dar aquela cremosidade no nosso arroz, nosso risoto, nosso risoto, na albeio xícara, e uma xícara de água, vamos adicionar aos poucos, vamos preparar o nosso, esse aqui é o nosso frango, para a gente misturar já no nosso risoto, e o nosso arroz que está ali, ficando quase pronto, nosso arroz, prato barato, rápido, fácil de fazer, entendeu, agora vamos deixar cozinhar, isso aqui, uns 5 minutinhos, já pode desligar o fogo, é só esperar o arroz, vou mostrar aí, agora o nosso arroz já pronto, vamos adicionar ele no nosso frango, né, vamos adicionando aos poucos, você está vendo que ele é bem papado, porque a gente vai fazer essa mistura, porque o risoto, ele é papado, né, vamos adicionar o nosso arroz, junto com o nosso frango, não gosto, né, agora vamos adicionando, vamos misturar o nosso frango, o nosso arroz, e isso já com o fogo desligado, tá gente, vamos misturando aqui, tá, Depois tudo pronto, a gente vai fazer a mistura. Vamos adicionar um pouquinho de queijo ralado, nosso risoto e misturar. Sal a gosto, tomar muito cuidado para não colocar o sal, porque a gente já coloca o caldo de quinoa, o arroz, o caldo de carne. Vamos para a montagem agora na travessa, para ficar bem bonitinho. Pronto, está aí o nosso risoto já. Essa receita aqui é para oito pessoas, mais ou menos. E está aí o nosso risoto de frango, é uma delícia, fácil de fazer, muito simples. Pode fazer para agradar o seu marido, ou o seu marido quer agradar a sua esposa. A próxima receita vai ser o risoto de camarão, que eu vou ensinar a fazer também, que é fácil. Segue a mesma sequência das medidas. Tá bom gente? Falou! Tchau. Tchau. E aí